Hey pessoal e bem vindos a My Hero Ultra Rumble! Esse daqui é um jogo gratuito que acabou de lançar de My Hero Academy que você pode jogar aí agora no seu console e no PC que é basicamente um Battle Royale com todos os personagens e essa também é a minha tentativa de... Meu Deus, já tem um monte de Midorias aqui e outra Mouse Lady e o Shigaraki também em cima de mim minha nossa, eu não... Calma aí galera, esse é o meu primeiro jogo! Que legal, não é o meu primeiro jogo, mas... Caramba, talvez eu devesse me juntar a Mouse Lady ali A minha equipe é feita pela Mouse Lady e o Cimento Eu quero sair de perto daquela confusão ali em cima antes de me armar, sabe? Mas a Mouse Lady não tá nem aí, ela quer mesmo lutar! Tá bom, tá todo mundo ali em cima daquele baú que tem o loot maior e eu provavelmente deveria ajudar ela, não é? Como eu tava falando, essa daqui é a minha tentativa de desmanchar a imagem que eu tenho desse jogo no meu canal Se você viu, você viu, mas se você não viu, sorte a sua, cara Enfim, vamos dar uma surra nesse Shigaraki que não tava nos vendo até agora já chegamos pra cima dele com o Fox Eu não me lembro o nome dos golpes Tem várias Mouse Lady nesse jogo Ela é de longe um dos melhores personagens aqui agora do lançamento e eu espero que essa gigante seja a Mouse Lady do meu time Ok, ela é... Sem preocupações então de ser pisoteado Como eu posso explicar esse jogo pra vocês? Ele é um Fortnite Só que com poderes e só poderes Você tem habilidades Rangers Eu acabei de destroçar essa Mouse Lady aqui E... parece que a gente dominou Caramba! A minha equipe... não, ainda tem uma galera aqui Tem outro Midori e um Shigaraki aqui Que querem tomar uma sua rumidora Já era Só falta um Shigaraki Tem dois Shigaraks aqui Oh! Qual é? Ok Calma, isso não tá mais... Tão fácil assim Eu quase que vou de vala Eu perdi todo o meu Shield Mas... Eu tenho um Black Whip com um Fox seguido dele Eu disse que eu não lembro o nome das habilidades Eu tô chutando que eram essas Mas... Eu tenho quase certeza que... Meu Deus! Não! Alguém! Socorro! Não! Ele tá vindo pra cima de... Mouse Lady! Nossa, ela me salvou demais, cara! Muito obrigado, Mouse Lady Ok Eu agora tenho que pegar essas cartas Pra upar as minhas habilidades Quanto mais cartas você pega Mais próximo você chega do nível máximo De upar as habilidades Que é o 9 Então, meu... Air Force Já tá no nível 6 Tá quase indo pro nível 9 Eu tô upando também o meu Black Whip Pra poder me ajudar a pegar os inimigos E... Olha só o dano que eu já tô dando nesses caras Eu consegui salvar a Mouse Lady lá de baixo Tem que dar o braço ao torcer Eu não esperava acertar isso Embora tem uma mira automática aqui Meu Deus, essa não é a M.M.M.O.S. Lady Ah! Dá licença, senhora! Eu vou atirar na sua bunda com uns tiros de ar E agora eu vou pra cima dela Eu não tô nem aí Só que eu tô sem habilidades O que é mal, mas... Ok, peraí Deixa eu tomar a distância de novo Mais uns Air Forces E ela caiu Já era! Essa outra que subiu é a nossa! Ah! Droga, tem um... Tem um Jigaraki em cima de mim Calma lá Eu preciso respirar um pouco Quase que vou de vala de novo Pera, talvez eu não devesse ficar aqui nessa área Tamo bem, eu acho Ainda tem seis equipes vivas Contando com a nossa Oh não, pera O Lucão ele já era Calma aí Não tem como te ressuscitar agora Na verdade a M.M.M.O.S. Lady consegue Se ela pegar o teu token Ok Eu vou torcer pra que ela ressuscite ele Ela pode ressuscitar ele com essa carta Ela tá fazendo isso agora? Ela fez Ela ressuscitou o ciumento Perfeito Todo mundo bem de saúde Maravilha Tamo bem Cinco equipes sobrando A gente tá forte pra caramba Pra falar a verdade Falta só um nível pro meu Air Force Chegar no máximo A M.M.O.S. Lady tá de boa Ela que tá carregando essa equipe Pra falar a verdade Agora é só a gente ir pra aquele próximo Lute raro bem ali Em cima daquele morrinho Não tem Ninguém por perto Pelo que parece Eu duvido que a gente não vai esbarrar Com ninguém aqui no caminho É literalmente o loot mais importante Opa, pera Tá rolando briga ali embaixo Calma aí ciumento Eu tô chegando Foge Ele tá sem shield, cara Ele deveria usar um shield Ok, mas a gente dá um jeito nisso Eu e a M.M.O.S. Lady Uh, esse cara não tava nos vendo Ele caiu Perfeito Foi mal, ô Chaco Eu não queria ter que fazer isso Mas Vai doer mais de mim do que você Ah E assim ela já era Eu acho que eu tô de boa Com meu Air Force no nível 8 Outra M.M.O.S. Lady ali Fala sério Esse é o melhor personagem E ela perdeu o shield Maravilha Ok, pra onde foi aquela M.O.S. Lady? Ah Ela tá lutando com alguém ali de cima Eu vou deixar ela fazer o dela Mas Eu posso ajudar de algum jeito Tem até alguém ali Eu não consigo ver É um Shigaraki Oh, ok, eles tão lutando Eu vou deixar eles lutando Enquanto eu pego o loot Galera, eu confio em vocês Embora o Lucão não esteja na melhor situação de vida Ok Tá todo mundo tranquilo Ele se curou já E não parece ter ninguém aqui Perfeito Pegamos os loots Tá legal Eu acho que agora a gente só segura um pouco a onda E espera o pessoal chegar Agora faltam 4 times E... A barreira tá fechando, galera Vai ficar uma confusão aqui já já Se eu tivesse que imaginar Eu diria que alguém tá vindo lá de dentro Mas... Não parece que tá vindo ninguém aqui Ainda tem uma galera viva Oh, pera Eu tô vendo Eu tô vendo Lá embaixo Pode ser mais inteligente se a gente conseguir o high ground, né Vamos subir nesse prédio aqui E ter uma visão melhor de tudo Ok Ela tá indo pra cima Ela quer lutar mesmo E ela já tá lutando Contra quem? É outro ciumento? É outro ciumento Meu Deus Oh, pera Eu consigo pegar esse Midor aqui Não Eu errei, né Droga Ok Mas eu não errei dessa vez Ele caiu Agora é só finalizar ele de longe Pra poder me manter seguro Já era pra esse E... Só tem mais duas equipes É isso É agora Toma isso, Midor Eu errei Droga Mas esses tiros eu não vou errar Ele caiu Ok Toma Essa Perfeito Ok Eu acho que só tem mais uma pessoa Oh, droga Cimento caiu Eu te ajudo, meu amigo Ah, não O Ida tá aqui Oh, espera Esse é o último cara O Ida é o último cara Tá legal, Ida Acabou Deixa o cimento em paz Ele caiu E é isso Acabou Toma essa, Ida Nossa, cara Essa eu tenho que botar no YouTube, cara A propósito É... Isso foi muito sem querer Eu juro que eu não planejava Rocks é uma parada legal, é... Eles são a marca que me patrocinam Mas eles não pediram pra eu falar nada Nesse vídeo aqui específico Só calhou de que Eu tinha um aqui pra eu tomar E eu pensei Ah, eu vou tomar Depois da gravação Mas eu fui pegar agora pra gravar E sou como uma propaganda Eu juro que não é Mas... Cês já devem ter visto O tanto de rocks que tem ali atrás Eu sou um pouco... Ah... Enfim Isso aqui que eu tô tomando É o meu favorito É o de limão Que... A propósito Acabou Então Se quiserem me mandar mais Por favor Eu vou mandar uma mensagem Depois pedindo Mas é... É... Então é, rocks Beleza Round 2 agora Eu não tô satisfeito com só uma vitória Então... Vamos tentar uma estratégia um pouco diferente Com outra Mount Lady na equipe Mas dessa vez com o Shigaraki também Eu acho que esse começo vai ser um pouco devagar Porque não tem ninguém aqui por perto Então... Eu e minha boca grande Foi só eu falar que apareceu uma galera E a Mount Lady também Que não é da minha equipe Tá aqui Já deu pra ver que ela é uma favorita Eu vou tentar pegar ela com o Black Reap E o Fox Nice Eu consegui um... Nossa, eu amo esse combo, cara Eu vou tentar pegar essa caixa Calma aí Me dê cobertura, galera Eu acho que eu consigo Ah, não Não, não, não Tem um Dabi aqui Calma lá Aí eu tenho que tomar cuidado com ele Ele é um dos mais chatos Definitivamente... Oh, tem uma... Uma Frapi aqui Eu esqueci o seu nome, amiga Mas... É isso Toma essa Deixa a Mount Lady cuidando dela E o Shigaraki cuidando do Dabi Quem foi que me atacou? Foi você, Dabi? Ok Você não vai ficar barato Então, vem aqui, meu mano Mano, ele é muito chato Essas bolas seguem a gente Tá A galera tá dando um jeito Eu vou pegar essa caixa Custa o que custar Então... Deem um jeito aí nos caras Enquanto eu faço o trabalho mais fácil, galera Eu acho que eu consigo O Midori, ele é de longe Não o melhor Desse jogo Vocês já viram que tem um... Baita meta aqui De Mount Lady e Shigaraki Mas... Eu me acostumei a usar ele Eu acabei de pegar uma poção Muito boa Primeiro deixa eu usar essa daqui Pra curar todo mundo E... Perfeito Cara Esse loot Vai salvar a minha vida Aquela poção que eu peguei Vai nos dar um level up Automaticamente em tudo Então... Eu tô aceitando Nível 3 Agora no Air Force Tá um jogo mais devagar Do que o último Mas... Que é isso que eu tava falando Coisa tá feia aqui Tem alguém por aqui Talvez... Olha ele aí É o Dab de novo Esse cara ele não... Ele até agora não morreu, velho Todo mundo agora... Vamos Tá todo mundo em cima dele É impossível que ele... Ele escapou A barreira tá bem aqui Não tem como ele ter fugido Pra onde ele... Pra onde esse cara foi? Não Calma lá Nossa Lady Ela achou ele Ela achou ele Ele tá ele Mano, tu não vai fugir A barreira tá atrás de você Não Não, nem ferrando Vem aqui, cara Tá todo mundo atrás do cara Não, ele não vai fugir dessa vez Nem ferrando que ele vai Não tem como a barreira Ele escapou Escapou porra nenhuma Ele tá aqui O Midori do time dele Tá aqui também Eu acabei de errar O Black Reap E o Merfolk Tá legal A situação não tá muito boa Mas tá eu contra o outro Midori Qual dos dois Digos Irá vencer esta luta Eu derrubei ele Perfeito Mas eu acho que o Dabi Tava em cima de mim Não, chegaram É que conseguiu segurar ele Maravilha Eu acho que agora ele caiu Nossa, ainda bem Pera, o Midori tá aqui Ele tá aqui em algum lugar Ele tá tentando fugir Ele tá se escondendo Pra se recuperar Ah, eu sabia Foi mal, cara Não vai rolar não Eu sabia que você tinha caído É Já era pra ele Perfeito Ok Eu acho que o Dabi Também já morreu Então Como estamos, pessoal? Como eu ia dizendo Esse daqui Meu Deus Não, calma aí Eu quero só tentar explicar O meu ponto De que Battle Royale Não é o meu estilo de jogo Mas Eu nunca me diverti Tanto em um antes Pelo menos não Em um que tenha magias Tem um certo jogo Battle Royale Que flopou demais No passado Que eu ainda Me sinto mal Pra ele ter flopado Meu Deus Quem é você? Eu esqueci o seu nome Mas Deixa a Malteslady em paz Ah Cara Jogar isso daqui em equipe Deve ser Outra parada Eu tô jogando Com uma galera aleatória Mas Oh, ela caiu Perfeito Eu até agora Só tive sucesso Em partidas Que tá todo mundo Jogando junto Agora eu vou tentar Upar o meu Black Reap Que é uma habilidade Muito boa pra combar Não Calma aí Alguém me ajuda Por favor Não Não Por favor Me ajuda Malteslady 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 Não deixei ele Boa Nossa Caramba Pera não Eu morri O que? Não Calma Tá tudo bem A Malteslady E o Shigaraki da minha equipe Eles tem cartas pra me reviver Então mesmo que eu tenha caído E ele tenha me finalizado Ainda não tá acabado pra mim É Ela tá me revivendo Obrigado Malteslady Será que é super caro Reviver alguém Você precisa pegar o token dela Que é dropado Onde ela morreu E você gasta 3 cartas De ressuscitar pra isso Que você vai pegando Pelo caminho aí Por sorte todo mundo No meu time tá cheio Dessas cartas Então Eu e o Shigaraki A gente pode ressuscitar Quantas vezes a gente quiser Praticamente Faltam só mais 2 pessoas Pera não É Só tem mais 2 equipes Eu e outra pessoa Eu já vi a pessoa Da outra equipe que tá ali Vamos pra cima dele Malteslady É outro Midori Que não vai sobreviver Ele tá sem shield Eu errei o meu Fawkes Mas É Já era pra ele Ele caiu Não tem mais como Oh All Might Ok Esse é o boss final Ele é super Super tank Ele Não dá muito dano Mas ainda assim Ele tanca pra caramba Se ele conseguir tempo Pra reviver o Midori Ele não vai Ele é um All Might Ele é Forte mas não é 3 Toma essa Ele não vai sobreviver Cadê ele O Malteslady Já tá gigante E já era pra ele Não é Ele caiu É isso Acabou Nice Caramba Cara Esse jogo Nossa cara Que jogo bom Que jogo bom Mano E esses foram Os campeões De novo Mais uma vez Malteslady Fazendo a boa E eu acho Que é isso Consegui um Score perfeito Eu acho que não tem um S Talvez tenha Mas Esse foi My Hero Ultra Rumble Pra vocês Pessoal O jogo Tá gratuito Pra Eu acho que Todos os consoles E também no PC Então Tá muito Muito divertido Não é de novo Meu estilo de jogo Mas eu adorei jogar Então Parabéns Bandai Vocês mandaram Muito bem Agora façam um jogo Do Sorrgarte Online Que seja um Minho decente Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal Essas coisas que vocês Já estão acostumados E a gente se vê No próximo vídeo De eu não sei o que E nem quando Tchau tchau